Máxima Constança Varus na ganança Tô só querendo grano, mas sem perder a esperança Que a igualdade vai reinar ainda pras crianças Que o sistema safado vai ver nossa mudança Da viela para o mundo desbravando tudo Claro que vindo pouco, mas tô querendo muita consequência De passar o nosso dia a dia Dificuldade todos passam, poucos desanimam Realidade vai além do que possa pensar Vários lugares em crise, vários pra ajudar E a minoria que faz parte das comunidades Vem se revoltando perante a maldade Que o sistema vem trazendo a desigualdade Nós na luta pra trazer a nossa igualdade A minoria que faz parte das comunidades Vem se revoltando perante a maldade Que o sistema vem trazendo a desigualdade Nós na luta pra trazer a nossa igualdade Nós na luta pra trazer a nossa igualdade Máxima Constança, vários na ganança Só querendo grana, mas sem perder a esperança Que a igualdade vai reinar ainda pras crianças Que o sistema safado vai ver nossa mudança Da viela para o mundo desbravando tudo Claro que vindo pouco, mas tô querendo muita consequência E a minoria que faz parte das comunidades Que o sistema vem trazendo a desigualdade Nós na luta pra trazer a nossa igualdade A minoria que faz parte das comunidades Vem se revoltando perante a maldade Que o sistema vem trazendo a desigualdade Nós na luta pra trazer a nossa igualdade O sistema vem trazendo a desigualdade D.D. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas D. Ruivo é o fenômeno Obrigado.